Hoje é dia 21 do 7 de 2022, 15 horas e 32 minutos, uma quinta-feira em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando Oculto Cristão no Lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra. Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, o futuro das religiões. É um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio. Busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual que procura, ou que tem procurado, escravizar ao invés de libertar. Universalismo Crístico adota uma metodologia simples e filosófica, através de três alicerces principais. O primeiro deles, a palavra do próprio modelo em guia da humanidade. Jesus, filho de José, amai-vos, respeitai as opiniões alheias. Fazem aos outros aquilo que desejareis que vos fosse feito, não fazeis. Igualmente, aquilo que não desejareis que vos fosse feito, se estivesses na posição de outra. Segundo alicerce, saber-se da reencarnação e da lei de causa e efeito. O terceiro alicerce é o acompanhar, o evolucionar, juntamente com o cargo do progresso. Hermes, autor desta obra, apresenta a ideia central, no sentido de unir os ensinamentos de todas as religiões, propondo um mecanismo evolucionário que mantenha sempre atual e dinâmico. Resolvendo o maior problema, até então apresentado pelas diversas lides espiritualistas. Estagnação em meio a um constante movimento evolucionário do pensamento e das expertices humanas. Em desdobramento espiritual, Roger Bottini, o canalizador desta obra, visita o astral inferior e as regiões do mais alto, buscando se inteirar das consequências destes conceitos, tendo em vista trazer um desdobramento de verdades imortais junto a nós outros. Atualmente, Roger dedica-se à especial missão de promover e divulgar a visão espiritual do terceiro milênio, que é justamente o tema em pauta. Uma segunda parte desta obra, Hermes Trimegisto, apresenta a história de um jovem, aqui, protagonizando o João Batista do terceiro milênio, aonde, na companhia de outros jovens, prepara o caminho para a chegada de um chamado anjo. Um anjo que, em diálogo psíquico entre o protagonista da história, Rafael, e este anjo que se autodenominou Gabriel, ambos tomam ciência de que Rafael toma ciência através deste anjo, que ele diz já estar encarnado na mesma época em que é Rafael, e que o trabalho de Rafael e outros, 317 outros precursores, é justamente preparar o coração da humanidade para que esta visão comum de espiritualidade se estraia por todos os recantos da Terra. Eu, particularmente, que estou lendo esta obra, descobri um site denominado Corvo Seco. por você. Neste, neste site, Neste site, a gente vê Paramahansa Yogananda, Swami Guyananda, Isu Yun, Robert Adams, Wu Xin, Chi, 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 Nhan, Nhan, Paramahansa Yogananda, Dingo, I, Kim, Si, Rin, Poshi, Epicteto, Han, Daz, Alan Watts, Nisargadatta, Maharaj, Milarespa, Su Yun, Enfim. Corvo Seco. Até, existe programas na internet, o YouTube, e um outro que eu esqueci o nome, e a gente joga ali e aparecem os vídeos sem intervalo de propaganda, que demora às vezes mais do que o próprio espaço que a gente vai assistindo. E ali eu vi 17 vídeos. Por incrível que pareça, esses pensadores apresentam os mesmos conceitos que eram estremecistas através do Roger Botini Paranhos. Ali se fala muito em silêncio, silêncio do pensamento, e através desse mergulho interior, através desse mergulho interior, a pessoa se abre para a fonte criadora. Como eu comentei a respeito do universalismo crístico e aqueles temas ali apresentados no Corvo Seco, se fala em conceitos universais. Olha que coisa interessante, como que a Pátria Maior, nosso mundo natural, os mensageiros da fonte criadora, buscam através de diversos grupos apresentar os mesmos conceitos. Então, conforme eu havia dito, Hermes, através de uma história, apresenta um indivíduo que multiplica esses conceitos. Nós estamos, então, na página 258, onde Rafael, que é o protagonista dessa história, fala a respeito das crianças índigo, onde essas crianças que estão nascendo, elas vão mudando a própria estrutura fisiológica, o DNA do corpo humano, bem como aconteceu lá na época do degredo dos exilados de capela, que modificou também o nosso DNA, a presença desses espíritos mais avançados, mas que estavam atrapalhando o progresso, mais avançados que a gente, mas estavam atrapalhando o progresso do pessoal naquela época. E hoje, as crianças índigo, elas também estão aqui para modificar os pontos de vista, trazer uma realidade de vivência que a gente ainda está buscando. aprender e vivenciar, eles já vivem isso. Então, essas crianças vão trazer, e já tem adultos, já índigo, inclusive, não só as crianças. Então, Rafael fala sobre elas. Então, são os catalisadores, que seriam essas crianças, para desencadear as reações necessárias para as transformações sociais. Essa geração nos ajudará a destruir um dos principais bloqueios para a evolução espiritual da humanidade atual. Primeiro, diminuir o distanciamento entre pensar e agir. Numa sociedade perdeu a noção do que é certo ou errado. Raros ainda conseguem manter lúcida a sua visão a esse respeito. Mas não possuem força para agir de acordo com os verdadeiros valores morais. Aqueles que procuram a forma correta de viver frequentemente agem de maneira diferente do que pensam. Essas crianças e alguns já adolescentes vão nos induzir a diminuir esse distanciamento, gerando, assim, uma sociedade mais autêntica, transparente, verdadeira, com maior confiança nos interrelacionamentos, porque não faz parte de sua índole espiritual se acomodar ou ser conivente com o erro. Só um minuto. Meu netinho, toda gravação tem barulho. Segundo, elas também nos ajudarão a mudar o foco do eu para o próximo. Os exemplos da nova geração mostrarão que o mundo terá, ou só terá, harmonia quando abandonar o egoísmo e passar a pensar na coletividade. Como consequência, teremos a diminuição do egoísmo, da inveja, exclusões, e uma das maiores, e aliás, uma maior solidariedade e partilha das riquezas e dos recursos do planeta. Rafael faz uma pequena pausa, senta-se à mesa no centro do palco e questiona. Vocês podem estar se perguntando como essas crianças vão fazer tal transformação. Que forças elas terão para isso em meio a uma sociedade mundial entregue à corrupção de valores? A resposta é através do questionamento, transformação de todas as entidades rígidas que as circundam. Começando pela família, que hoje se baseia na imposição de regras. Sem tempo de dedicação, sem autenticidade, sem explicações, sem informação, sem escolha, sem negociação. Essas crianças simplesmente não respondem a essas estruturas ríspidas, porque para elas é imprescindível opções, relações verdadeiras, muita negociação. Trata-se de uma geração que não aceita ser enganada, porque tem uma instituição, ou melhor dizendo, porque tem uma intuição de perceber as verdadeiras intenções. Elas não têm medo. Intimidá-la não traz resultados. Porque sempre encontrarão maneiras de obter a verdade. Crianças que percebem as verdadeiras intenções por detrás das palavras e percebem as fraquezas dos adultos. Crianças que serão o futuro, ou seja, os adultos do futuro, tomarão o poder, não se curvarão a hipocrisia dos antecedentes. Rafael faz uma breve pausa e depois retorna, dizendo, muitos de vocês devem estar perguntando, mas essa é exatamente a característica de meu filho. Crianças do presente, talvez até pensem, mas esse sou eu. Rafael sorri, sacode a cabeça, entre elucubrações que antecedem as suas palavras e diz o seguinte, agora vocês que me acompanham, desde os primeiros encontros, conseguem perceber a importância do universalismo crístico, entendem onde quero chegar, a geração dos eleitos não se adaptará aos modelos religiosos ortodoxos, ao qual estamos acostumados. E isso já está acontecendo sobre nossos narizes. Quem tem olhos de ver, veja. Rafael, então, continua. Aqueles que estão mais acostumados com estudos espiritualistas, já devem ter percebido que eu estou me referindo às crianças denominadas índigo. possuem uma peculiaridade na cor de suas auras. Elas possuem uma sutil tonalidade índigo. Os médiuns que possuem faculdade de clarevidência podem perceber isto com certa facilidade. Então, Rafael olha para o público e diz, crianças índigos são mais espiritualizadas. Elas creem na vida como um todo. Entendem que a vida humana é um reflexo de algo maior, invisível aos sentidos humanos. Não se fixam apenas em fatos superficiais. E têm notável sensibilidade. Acham inquestionável a existência da fonte criadora, do Pai, de Deus. Que a vida natural, que a vida espiritual, antecede e é superior à realidade humana. Essas crianças estão por toda parte, por todos os continentes, estão abertas a todas as religiões. Jamais se prenderão a qualquer uma dessas líderes espiritualistas por não acreditarem que a verdade está exclusivamente em apenas em uma delas. Essas crianças se frustram com os sistemas ritualísticos de até então e não necessitam de pensamento criativo. Então, Rafael continua, lembrando que, lembra o que falei do universalismo crístico? Veja bem a importância do que se deve realizar baseado em seu tríplice aspecto a que já lhes referi. Verdades estas que estão por toda parte. Este processo de se ver a busca do autoencontro e do encontro com a fonte criadora será uma metodologia de entendimento espiritual para esses eleitos da nova era. Hoje, vão muitos adolescentes e até mesmo adultos nessas circunstâncias. E necessitam deste critério para desenvolverem mais amplamente a sua espiritualidade, o seu autoencontro. Não é difícil detectar a presença dessas almas vencedoras em nosso meio. Estão entre nossos filhos, sobrinhos, irmãos, amigos. Têm uma percepção extrasensorial, sendo que algumas possuem até fenômenos telepáticos. Percebem os sentimentos das pessoas, suas intenções, até mesmo seus pensamentos, tais quais os são emanados. É possível notar um amor incondicional aos animais. Sentem-se também atraídos. Os animais também sentem-se atraídos por essas crianças. Não desejam matar sequer formiga no jardim. Uma predileção por comidas naturais. Aversão a alimentos carnívoros. Quanto? São pessoas serenas, seguras intelectualmente, espiritualmente e deixam de lado qualquer tipo de julgamento. Observam apenas e permitem que cada qual se resolva perante a própria consciência e a vida. Rafael olhou para Érica com infinito amor e disse Eu conheço uma adolescente que, além de se dedicar com intenso amor aos animais, consegue atraí-los com sua luz interior. Acredito que seja uma seguidora de Francisco de Assis. O público se divertiu com a brincadeira de Rafael. Agora a plateia estava mais bem atenta à causa do tema voltado para seus próprios interesses. Uma vez que conseguiu identificar os conceitos apresentados por Rafael, lembrando de seus próprios filhos e parentes, algo que realmente está presente em seus cotidianos. Rafael, após relaxar o público, um tanto, disse o seguinte Algumas dessas aulas, as despertas para a luz, têm clarividência e uma impressionante mediunidade. É importante que o adulto haja naturalmente em relação a isso, pois quando essa criança atingir a fase adulta, irá se transformar em um canal aberto para esta verdade suprema dos grandes mestres do mundo maior. Érica, então, aponta para Rafael e o público percebe que ele estava falando de si próprio, Rafael sacode a cabeça e, numa descontração maior, joga um beijo para a sua namorada e continua Não as tratem como se fossem loucas Por afirmarem que conversam com espíritos ou com anjos Não duvidem daquilo que atualmente não possuem capacidade para compreender Certamente, novas e novas situações irão assombrar-nos a todos diante destas crianças O mundo está em constante evolução Vocês perceberão Outras características que podem desaparecer em genuidade de crianças Mas A atenção dedicada aos apontamentos destes nossos continuadores nos darão grandes alegrias e muitos ensinamentos A geração dos eleitos para a nova era nunca luta contra causas negativas Mas a favor de um mundo melhor Agem como se o mal não existisse Não perdem tempo Não perdem tempo com julgamentos infrutíferos Vou até repetir A geração dos eleitos para a nova era nunca luta contra causas negativas Reclamando Fazendo movimentos contra aquilo que não deve ser Mas, pelo contrário Estão atentas ao que deve ser feito Do que deve Estar a favor de um mundo melhor Agem como se o mal não existisse Não perdendo tempo com julgamentos infrutíferos As almas que já despertaram suas consciências Quando encarnados no mundo físico Concentram seus esforços Suas energias Em descobrir Alternativas Na construção de um mundo melhor Não são pessimistas Quando não conseguem Os seus propósitos Entretanto Ficam um tanto depressivas Quando não Não alcançam Não pessimistas Mas um tanto Chateadas Digamos assim A incompreensão dos pais Também lhes causa Um certo embaraço Um certo torpor Acreditemos mais Em nossos filhos Nestas luzes Que trazem As claridades E as mudanças Para o terceiro milênio Libertemos-nos Da ignorância E as vejamos De uma maneira Mais ampla Acompanhando o progresso natural Que elas já trazem Em si próprias Os adolescentes Estão conectados Pela informática O uso da internet É um Talvez um dos principais Instrumentos Para que se possa Reformular os pensamentos Da sociedade Oferecendo apoio emocional E espiritual A todos Que lhes busquem Procuram Utilizar da internet Como ferramenta De conexão Entre as almas Principalmente Para se somarem Para produzir um sinergismo Entre aqueles que possuem O mesmo grau de consciência A terra ainda está povoada Por almas atrasadas Então Busquem somar uma massa crítica Uma vez que se sentem Um tanto deslocados Do padrão social E comportamental Hora vivenciada Rafael então Aproveita a oportunidade Para dar um tempo Para as pessoas Refletirem E Cria Um hiato No pensamento Ingerindo um pouco De água E depois Retorna Meus amigos Os índigos Já nascem Sintonizados Com a nova era É um trabalho Que já está feito Em seus corações Não precisam Entretanto Buscam Certamente A orientação A compreensão A abertura De seus Genitores De seus Lidadores Para que Todo o seu potencial Possa Florescer Deixá-lo Sem orientação Adequada A um Isso Uma temeridade A nossa Maior missão Hoje É educar E orientar Bem os Filhos Caso Contrário Poderão Se perder E não Obter Respostas As suas Indagações Certamente Caso Caiam No caminho Das drogas Isto Trará Sérias Complicações Pouco Realizamos De verdadeiramente Útil Nesta vida Será Que iremos Fracassar Na mais Nobre Realização Que Deus Nos Abençoa Junto Aos Nossos Lares Que é Educar Adequadamente Os nossos Filhos E principalmente Filhos Estes Que já Trazem Uma bagagem A ponto De serem Nossas Referências Mais nobres Não posso Crer Que a ignorância Espiritual De nossa Humanidade Atual Permita Este absurdo Nova Pausa Essas Últimas Palavras Tocariam Profunda Reflexão Na plateia Então ele Percebe O status quo Vibratório De seu público E continua Estes filhos Da nova era Esperam Que todos nós Façamos Os que eles Fazem De forma Natural Se não Fizermos Nos cobrarão Até cumprirmos O nosso papel Daqueles que Amam Daqueles que Devem Agir de forma Correta De acordo Com a própria Consciência Que Esperam Eles Que nos Libertemos Desta alienação E Embaraço De adiarmos O autoencontro Com as próprias Vidas É maravilhoso Ser pai De uma criança Com este perfil Uma oportunidade Brilhante Dada por Deus Que talvez Nos possibilite O ingresso Para Retornarmos A este chão Da terra Uma terra Abençoada Já por uma Era nova Mas se Negligenciarmos A nossa missão Se não Amarmos Verdadeiramente Os nossos Filhos Deus Então Não Não espera Que tenhamos Uma vida Alienada Cultuando Aspectos Espirituais De um modelo Decadente De nossa sociedade Ele espera Que vivamos Em sintonia Com a espiritualidade E que sejamos Verdadeiros Tutores Dos eleitos Desta Nova Era Finalmente Tem que vos dizer Desliguem Seus televisores São hipnotizadores Das trevas Vamos Crescer Para Estarmos A altura Da sabedoria Espiritual Intuitiva Já incita Em nossos Filhos Estes Lidadores Da nova Era Quantos Pais Sonham Com o momento De receber Seus Rebentos Nos braços Mas depois Se comportam Como padrastos Afeitos A modelos Educacionais Ultrapassados Impróprios Para a lídima Educação Das almas Ou Até mesmo Por estar Então entretidos Na rotina Do dia a dia Buscando o pão De cada dia De tal forma Que Não tem Um tempo Para seus Próprios Filhos Isso é Lamentável E Rafael Que certamente É uma Criança Índigo Percebe A tristeza Dos pais Presentes Que Entenderam O seu Recado E prossegue A geração Dos eleitos Possui já Um corpo Espiritual Mais avançado Sua encarnação No mundo físico Provocará Uma transformação Genética No corpo Material Das próximas Gerações Esses espíritos Superiores Necessitam De um Corpo Com mais Recursos Para exercitar Suas avançadas Faculdades E promoverão A evolução No cérebro E nos corpos Assim também Através Deles Gerações Sucessivas O perispírito Irá modelar O cérebro Tornando-os Mais avançados O que no futuro Permitirá A capacidade De comunicação Psíquica Vivendo Plenamente A intuição Fato Que já É possível Perceber Em alguns Jovens Que parecem Interagir De forma Impressionante Com a dimensão Invisível Aos nossos Cinco Limitados Sentidos Físicos Esses eleitos Para a nova Era Receberão Um veículo Físico Cada vez Mais perfeito E livre Das deformidades Dos limites Algo que será Alcançado Através De técnicas De engenharia Genética Os exilados Para mundos Inferiores Que não Atingirem A lei Do amor Mínima Que Há de Comportar Os que Hão de Permanecer Neste Chão Da terra Reencarnarão Em corpos Primitivos Limitados Ao Do planeta Exílio A que se Afeiçoarão Essa nova Geração É eleita Por sua Própria Evolução Espiritual Anterior Não existe Nenhum processo Físico Espiritual Mutação Manipulação Ou Qualquer Artifício Somente A aquisição De valores Espirituais Em diversas Extências Anteriores Pode oferecer Este legado Viver Essa nova Era A que A terra Está Instada A alçar A aura De tonalidade Índigo É Uma Aquisição Do espírito E qualquer Informação Sobre Esses Trabalhos Espirituais De mutação Genética É Mero Charlatanismo Já ouvi Algumas Pessoas Que andam Oferecendo Aos pais Trabalhos Espirituais Para transformar Seus Filhos Em Índigo E isto Afirmo-vos É Um Golpe A evolução Índigo Não é Fruto De um DNA Artificialmente Manipulado É a Consequência De almas Mais avançadas Que se Graduaram Que trabalharam Encarnação Após Encarnação Para a conquista De nobres Valores Não Confundam Causa Com Efeito Ainda Um Espaço Bom Para Continuar A leitura Nós vamos Deixar Isto Para A próxima Próximo Encontro Eu estou Na página 263 No primeiro Parágrafo Senhor Senhor Jesus Eis-nos Aqui Gratos Muito Gratos Por Oportunidade Do Encontro Acenatom Hermes Ramates Gratidão Roger Botini Paranhas Gratidão Mais Mais uma Vez Que De nossa Parte Oportunar Esse Encontro Seja Seja Nosso Esforço Dependendo Dos Nossos Recursos Espirituais Certamente Muito Pouco Será Nossa Contribuição Que Este Encontro Possa Propiciar O Magnetismo A Empatia A Sintonia Com Mais Profundo De Nós Mesmos Porque Dizem Conforme Eu já Me Referi Aqueles Mestres Daquele Site Corvo Seco Que Basta Nos Entregarmos Ao Silêncio Interior Com a Necessidade De Esforço Com a Necessidade De Técnicas E Muitas Técnicas Que Nós Possamos Saber Que O Silêncio Mental O Corre Entre Cada Pensamento E É Nesta Identificação Do Silêncio Cada Vez Mais Consciente É Que Nós Podemos Observar Como Quem Olha Para o Céu E Vê Pássaros Nuvens Assim São Os Pensamentos O Céu Está Ali Colhendo Os Pássaros As Nuvens Os Pensamentos É Para Serem Observados Acolhidos Acolhidos Acompanhados Neste silêncio Nós Encontramos A Nós Mesmos Nós Encontramos O Todo Somos Emanações Da Fonte Criado O Pai Está Em Nós Nós Somos Deuses Brilha Vossa Luz Já Nos Afirmou Como Nos Afirmou E Há Nos Afirmou Criado Modelo E Guia Da Humanidade Vivemos Entre Espíritos Desconto O Céu Está Vazio Todos Os Seis Estão Mergulhados Entre As Sombras Da Ignorância Que Visejo Na Terra Vivemos Tempos De Faxina Moral Em Poder Acompanhar A Sequência Do Que Está Se Instalando Já É Vivência Em Uma Significativa Massa Crítica Polos Magnéticos Da Terra Estão Alterados Vibrações Jamais Sentidas Estão Estadas Basta Tendo Se Ver Convido A Se Ouvir Que Se Aperce O amor O amor Uma Realidade O Amor É Basta Vibrar Basta Pensar No Outro Amor Amar Amar-se 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 E que esta sintonia seja o clima de todos nós, em todos os instantes, em todos os instantes, referência para as nossas decisões. E que esta sintonia seja o clima de todos os instantes.